E aí, menina, o que é isso que você tá anotando aí, rapaz? Deixa eu ler aí. Segunda vizinho, terça personal, quarta primo? O que é isso aí, rapaz? Ah, pô, você também é todo chato. Todo chato? O que você tá anotando aí, menina? É porque é todo dia que eu vou na casa de um, entendeu? Eu xingi, rapaz. E cadê meu nome aí, rapaz? Segunda vizinho, vizinho já fui. Aí eu vou botar terça personal, já fui. Quarta primo, falta aí, falta aí, quarta. Agora quinta. Oxi, xingi, xingi. Quinta é quem, menina? Sou eu? Não, não é você não, sabe quem é? Já sei. É o primo do personal. Oxi, xingi, xingi. E você vai fazer o que, menina? Sábado é quem, Jesus? E aí, pulou sexta ou foi? Eu não tô entendendo, você tá toda confusa aí. Você tá me deixando doido aqui. Eu tenho que olhar no meu caderninho, que eu anoto tudo. Pega aquele caderninho ali pra mim, rapaz. Eu vou pegar o quê, menina? Tô me vergonha em sua cara, rapaz. Aqui, o caderninho, onde eu anoto tudo, entendeu? Todo dia com um. Que história é essa, menina? Você tá no final da minha conta?